Tudo bem, pessoal? Hoje o comentário sobre Infinite, o novo filme dirigido por Antoine Fuqua, um projeto muito confuso, anunciado em 2017, com roteiro de Ian Shore, com base em um livro que não havia conseguido ainda, editora para distribuição nos Estados Unidos. E, curiosamente, só foi lançado nesse mês, justamente graças ao lançamento do filme. O autor é The Eric Maykrams, eu vou deixar tudo na descrição do vídeo. Infinite estava agendado para agosto de 2020 e foi remarcado por conta da pandemia. Eu lembro que nos últimos cinco anos, especialmente, a Paramount vem com uma nova estratégia no mercado, correndo menos riscos, tentando evitar também fracassos de bilheteria. Quando ela tem oportunidade de vender um filme para um serviço de streaming, acaba fazendo isso? O set de Chicago do ano passado é uma boa prova disso. Só que 2021 começa com a Paramount expandindo e remodelando o seu serviço de streaming Paramount+, até que eles anunciaram que Infinite seria um filme original do catálogo e que, portanto, não seria lançado nos cinemas. Na época, eu até fiquei surpreso. Pensei que isso marcaria uma abordagem diferente da Paramount nesse mercado. E o filme que deveria promover o serviço de streaming dos Estados Unidos, o primeiro grande original Paramount+, o grande blockbuster, na verdade é mera adição de catálogo. Não tem marketing algum. Parece que a própria Paramount quer esconder do público. Infinite é um dos maiores fracassos recentes da companhia. Evan McCauley, interpretado por Mark Wahlberg, tem habilidades e memórias de locais que nunca visitou. À beira de um colapso mental, ele conhece o grupo secreto Infinite e descobre que todas suas memórias podem ser de vidas passadas. Ele então entra em uma corrida contra o tempo para salvar a humanidade de Bathurst, interpretado por Tio Etel Ejiofor. O longa começa com uma narração que foi adicionada na pós-produção, provavelmente levando em conta o feedback de uma sessão de teste para diminuir as dúvidas do público. Infinite tem como característica a ação que beira o absurdo sem levar em conta qualquer coerência e a própria montagem acabou estraçalhando as cenas de ação que deveriam ser justamente o ponto alto dessa experiência. Inclusive, o mesmo comentário que eu fiz recentemente sobre Dupla Explosiva 2 se aplica muito bem aqui. Eu não tenho ideia se a pandemia acabou afetando diretamente essas duas produções, mas elas parecem incompletas. Em ambos os casos, nós temos cenas que não foram finalizadas e que têm cortes abruptos, talvez para poupar a pós-produção. O caso de Infinite, no entanto, é um pouco mais grave, porque os efeitos especiais desde os primeiros minutos são posicionados como fundamentais para essa imersão, para toda essa experiência. E eu confesso que a aplicação desses acabou me distanciando bastante. A sensação de adrenalina é nula, os cenários genéricos, e a própria reação dos atores não encaixa nessa proposta. Mas isso tem uma explicação. O diretor Antoine Fuqua copia o estilo de Michael Bay e tenta, a partir disso, produzir cenas muito semelhantes a Matrix, Velozes e Furiosos e Missão Impossível. Ele deve ter imaginado que, a partir disso, conseguiria montar um grande filme. E eu até digo para vocês que essa ideia seria válida dentro da ação absurda caso o filme tivesse um grande investimento, o que não é o caso. Infinite conta, no máximo, com duas cenas bem coreografadas. Todo o desenrolar parece incompleto e o filme tenta trazer discussões filosóficas à tona sobre o sentido da vida, tentando, quem sabe, também alinhar uma sequência. Os recortes feitos nessa história para tornar a experiência mais acessível para o público nos cinemas comprometem bastante. Eu acho que o principal desrespeito à classificação indicativa, onde Infinite tem como objetivo o PG-13 e que, portanto, decide descartar toda a violência. É aquele caso. Se tivesse sido produzido direto para o streaming, nós seríamos, com certeza, outro filme. Essa questão da violência limitada acaba afetando muito a tomada de decisão dos personagens. Acaba tirando, também, todo o vínculo emocional, especialmente entre os protagonistas. É bem provável que, nos últimos anos, você tenha assistido algum filme que ressalta o caráter heróico do personagem interpretado pelo Mark Wahlberg, mas aqui falta algo. Porque o vilão dessa história, o tio Atel Ejiofor, é completamente caricato. Eu fecho Infinite com a nota 3. É uma pena, porque a base dessa história, apesar de previsível, é bem interessante. Ela foi aproveitada também em outros filmes e outras séries de televisão. Infinite parece que fica no meio termo de um blockbuster de verão, de grande investimento, com aquela ficção que busca notoriedade pela criatividade. Só que nós temos uma bagunça. Não adianta um bom elenco sem direcionamento. E aí, essa produção precisa desesperadamente das narrações para conseguir cobrir os buracos de roteiro. Muito obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo e tchau.